Eu tô aqui, ó, pra fazer o voo inaugural hoje aqui, ó, com um DJI Mavic Mini aqui, ó, que eu comprei na Cell Shopping com o Gustavo, o Raul, o Armando. Vou fazer o primeiro voo com ele agora, pra vocês aí tá conhecendo, beleza? O que a gente vem aí? Esse é o Combo. Aqui, olha só, olha o tamanho da criança, hein? Olha só o tamanho, controle, o drone mini, olha só o tamanho desse drone. Olha só, olha que belezinha, tá vendo? Tá novinha ainda, nem foi tirado nada, vamos deixar ele aqui, pra vocês verem o tamanho. E aqui vem mais as baterias, o rádio. Vamos ver o que tem mais aqui. Ah, aqui são os cabos. Os cabos, os três cabos. Um cabo carregador, veio dois já, usei um. Tem um segundo cabo, veio dois. E aqui, vamos ver, tem mais outra caixinha aqui, vamos ver o que que é. Ah, são hélices reservas, tá vendo aqui, ó? As hélices deles reservam. E beleza, vamos agora, eu já baixei o software, né? O da DJI Fly. Agora, né, o DJI Go é o Fly. E vamos montar ele tudo certinho, pra gente fazer o Go. Beleza? Já, já, a gente já tá tudo montadinho, entendeu? Aí, pessoal, já tá tudo montadinho aqui, já. O rádio. O rádio dele tá todo montado. Tem o DJI Fly. O Mavic, já tá todo montadinho. Tá vendo? E a maletinha dele aqui, ó. No combo, tá tudo aqui já certinho. Agora, vamos tocar a GoPro ali, vamos subir. Tem que fazer uma atualização antes. O Mavic tá normal. Foi feita a atualização do software. Agora, ele tá... Ele já apagou, agora ele tá fazendo a reiniciação. Ele reiniciando, eu vou fazer a calibragem dele. Pra não voar sem calibragem. É, o pôr do sol lindo, hein? Ai, tem de marcar o Go Home aqui, que eu não sei. Go Home aqui, que eu não sei. Go Home, Go Home, Go Home. Altitude, 120 metros. Controle, distância. Cadê o controle? Câmera, transmissão, sobre. Segurança. Normal. Tá calibrado. Vamos lá, né? Vamos sem Go Home, hein? Eu vou confiar no piloto aqui. Vamos confiar no piloto, hein? Vamos lá. Vamos confiar no piloto, hein? Sem Go Home, hein? Vamos lá, vamos ver o voo. Vamos lá, vamos ver o voo. E lá vai ele. Você é youtuber? Primeiro o voo dele. Está bem estável, por cima da água. Vou levantar ele um pouquinho mais. Vamos lá, vamos lá. Já está falando alguma coisa aqui que eu não sei o que é. Vou confirmar. Calma aí, calma aí. Tá indo, tá vendo? Olha que pôr do sol lindo. Aqui em Porto Alegre. Você é youtuber? Tá indo. Eu vou reto, eu vou reto porque, eu vou reto porque ele está sem o Go Home. E é o primeiro voo dele, né? Então, beleza? Olha lá, ele sumiu lá. Já está 230, 240 metros. Deixa eu subir aqui um pouquinho mais. Vamos lá, pôr do sol lindo, ó. Está vendo aqui no Rio Guaíba. E eu já não estou vendo mais, ó. Eu estou vendo lá. Está 23 metros. Não vou mais porque eu já não estou nem vendo mais. E olha que pôr do sol lindo, ó. Muito lindo. Vou subir mais. Vou subir mais. Se você for youtuber, posso dar um... Lá no fundo, é um ponto de cima. Um metro de rima. Vou só a 500 metros só porque... É, vou virar aí pra cá agora. Atchou. Você é youtuber? Hum? Olha só que pôr do sol lindo, ó. Está a 41 metros. E está bem estável, está vendo? Está me mostrando a orla. Eu não estou vendo mais, não. E olha lá, está vendo aqui? Nós estamos bem aqui, reto, pronto. Agora, deixa eu acertar aqui onde eu estou. E eu vou trazendo ele, está vendo, pessoal? Primeiro voo, hein? Foi seu primeiro voo? Primeiro voo, teste. Tu é youtuber? Sim. Olha lá, bem-vindo. Quanto catarulha. Bem-vindo. Calma aí, calma. Bem-vindo ele, hein? Ali é a torre. Galerinha, deixa o like aí, hein? Quanto é o canal que eu vou... Prontinho, ele vem vindo. Agora eu não sei aonde. Deixa eu dar uma mexidinha aqui na câmera. Aqui. Só pra... É que eu não configurei nada, então eu não estou mexendo muito. Aqui é a orla, ali é onde que saem os barcos, está vendo, pessoal? E ele vem vindo. Que imagem bonita, né? É só um voo teste que eu estou fazendo. Eu não estou vendo ele ainda não. Ele está a 213 metros, 205. E está ventando bastante, hein, pessoal? Aqui na orla, ali é onde eu vou colocar os localizadores. Eu vou baixar ele um pouco mais pra... Eu vou baixando ele aqui, pessoal, pra vocês verem aqui a orla. Dá um giro, está vendo? Ó. Dando um giro aqui pra mostrar a orla. Ele está aqui bem próximo, aqui, ó. Está aqui, ó. É, agora eu estou vendo ele. Está vendo, pessoal? Estou vendo. Fantástico, pessoal. Gravação. Parabéns, você não vê o sol. É, galera. A meta é 100 mil likes, hein? Deixa o like aí, hein? É o pôr do sol aí. Agora eu vou trazer ele de ré. Agora eu estou vendo ele. Você pode me desistir, não? Traga o pinguim. Traga o pinguim? É. É isso aí, pessoal. Já se inscreve no canal aí, pra vocês que estão assistindo aí. Deixa um like. Vamos fazer o trabalho aí. Primeiro drone aí. Primeiro Mavic aí, meu aí. Mini Mavic, né? Mini. Ele vem vindo lá, ó. Ele vem vindo lá, ó. Tá, 41 metros. Ele está saindo ele de ré aqui. Olha só. Estou com o sol. Estou baixando demais. A bateria está boa ainda. Está 76, não? Não, não é? É isso aí, pessoal. Vamos usar ele aqui agora. Eu estou vindo de ré. Está no visual aqui, tá vendo? Vem vindo aí daqui, ó. Olha ele no visual. Tem um giro pro sol. Ele já está aqui no visual pra pousar, já. Ah, eu vou mostrar um pouquinho mais aqui pra vocês. Vou até aqui, aproveitar um pouco da bateria que tem bastante. Tem até um avião, avião. Pensei que era grande. Vindo, mano. Olha só que top. Vindo, né? Está controlando aí o... Sim. Vou mostrar mais um pouquinho lá da orla pra vocês. E depois eu vou trazer ele. E até agora não perder o sinal não, ó. Está vendo? Olha que legal. E aí, pessoal. Fizemos mais esse vídeo aí pra vocês aí. Um teste aí do Mavic Mini aí. Aqui na... Na orla do Rio Guaíba, aqui em Porto Alegre. Olha só que bonito. Então, se vocês curtiu o vídeo aí, deixa um like. Se inscreve no canal aí, beleza? Tchau, tchau.